É hora de sofá azul no Feminíssima, é hora de você pensar aqui comigo e com a Luciane Bernardes, que é escritora, e hoje nós vamos falar sobre aquelas fortalezas que a gente nem sabe que tem, no programa da semana passada, a gente falou que quando a gente está passando por dificuldades, muitas vezes a gente é o gatinho e outras vezes a gente é leão, e eu acho que a gente tem que se acolher também quando a gente é gatinho, não é? Isso, e usar forças e lançar a mão daquilo que a gente tem dentro da solidão da gente, porque é isso, diante de um desafio grande, todos nós temos que enfrentar a si mesmos, eu acho que é uma coisa complicada mesmo, no livro é muito interessante que eu uso alguns títulos de crônicas, porque é um livro de crônicas, que ele é bem fácil de ler, eu usei títulos de música, então assim, quando eu fui falar, por exemplo, da questão da aparência física, que foi uma coisa que eu sempre fui muito vaidosa, que pra mim impactou, lá a minha crônica está escrito, mentiras sinceras me interessam, que é a da música do Cazuza, por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas perdem a oportunidade também de ficarem quietas diante de uma paciente, que está ali com ganho de peso, sem cabelo, inchada do corticoide, e aí ninguém precisa dizer pra ela que ela está gorda, ela sabe que ela está gorda, ela sabe que ela está inchada, ah, mas como tu está inchada, ah, como tu está magra, tu está muito magra, o que está acontecendo? Então, esse tipo de comentário é muito ruim, é muito maléfico, e é muito maléfico, e assim, eu ouvi vários comentários, então, pra desabafar, eu escrevi mentiras sinceras, me interessa, não tem problema nenhuma mentirinha, como tu está bem, olha a tua cor, como está boa, olha só, que sorriso lindo, sabe? Assim, as pessoas perdem, mas infelizmente a gente se depara muito com a falta de empatia das pessoas, não é isso, está cada vez mais presente, eu acho isso muito triste, sabe, Lu, porque as pessoas não se colocam no lugar das outras. Uma paciente em tratamento de qualquer doença, e aqui eu não estou falando só do câncer, ela precisa de incentivo, de boas palavras, e eu tenho pra mim, assim, se tu não tem o que dizer, fica perto, eu digo, a presença é a melhor coisa, não tem o que dizer, fica lá, vou lá, segura tua mão, vem, Carmen, senta aqui comigo, ficamos aqui parados sem dizer uma palavra, eu lembro que meu marido, ele ficava coçando a minha careca, assim, quando eu estava careca, não precisa dizer nada, não precisa dizer nada, as palavras, às vezes, são uma fonte de mal entendido, né, às vezes a intenção até pode ser boa, mas ela, pra pessoa, não é legal. É, eu acho que esse é o grande recado que a gente quer dar hoje, não é, que é a respeito da empatia, gente, mais empatia, por favor, ali está um ser humano, e ali está um ser humano, e às vezes uma mentira sincera é melhor do que uma verdade que a pessoa não quer ouvir, porque a verdade, ela já viu, ela já viu, ela já sabe, ela não precisa de ninguém pra dizer, né. É isso aí, então eu acho que é uma bela reflexão, é pra gente pensar que, às vezes, a pessoa precisa só que tu esteja ali do lado, só do lado, né, só a presença pra se sentir apoiado, e a gente precisa de cola, e muitas vezes precisa, sim, e tem que dar cola, né, Lu? E tem que dar cola, isso é muito importante, então, hoje a nossa conversa foi por esse caminho, assim, dessa, do poder da linguagem na vida das pessoas, e em tempos de internet a gente vê horrores nas redes sociais das pessoas, crueldades, então, assim, ó, a palavra, ela tem que ser pra edificar, né, Então, assim, hoje, quem sabe, tu pode marcar aquela pessoa, eu vejo esse movimento bonito também no Instagram, marca aquela pessoa que precisa saber que tu ama ela do jeitinho que ela é. É isso aí, é isso, é isso aí, Luciane Bernardes, escritora, gente, a Lu escreveu já quatro livros, não é, Lu? É, são três coletâneas e um livro só. Que nós temos esses dois, você pode encontrar através da Amazon, ou então entrar no Insta da Lu pra pedir todas as informações. Semana que vem, mais um Sofá Azul pra vocês.